Eu quero ficar junto comigo, pra gente ser feliz, te amo Como o meu caminhão, convidado em você Mas agora, é preciso mais valer, agora de prazer De cargonha, não passe de jogo, vai parecer que nem de novo Preciso ouvir dizer, não passe pra ele Eu sei que é chato ficar em conversa, mas quem tem mesmo com as crianças Se ela vai valer, solta a mão de um tipo, a gente aí vai Agora eu sou a cruz do mundo Eu vou ficar pra falar, que você não fala Eu quero ficar junto com as pessoas 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 Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz